Galera, agora, nesse exato momento, vai acontecer subs do Given contra subs do Kenzie. Aqui só tem prodígio, pô. E foi o que eu falei pra galera, mano. Eu falei que a galera aí deve ser tudo boa, os monotipos meio psicopata, né, mano? Eu também convoquei um squad, mano. Então agora vai ser os Loelo, né? É isso aí, mano, é isso aí. Mas você vai jogar do quê, Midi Republicano? É Irelia que você falou? É isso aí, pê. É isso aí o quê? Você tá me ouvindo pela lei? É Irelia. Eu já tô confiando no seis, vou subir sala ali pra ver se já tá pronto, fechou? Enquanto esse eu vou lá conhecer o time do Given, peraí. E aí, galera, vocês é o time do Given, né? Podia ganhar o dos cinco subs. Ó, mas sem maldade, pela voz de vocês, a voz de vocês é de Irelia, mano. Quem que é o Smurfy? Já abre o jogo, véi. Mano, eu jogo faz três meses logo, véi. Ah, é Dudu, não sei se eu tô confiando no você. Não, é Dudu. Pô, Kenzie, eu tô ferro três porque eu já tomei muito ferro, tá ligado? Você é o Fred Mercury, véi? Tô o Fred Mercury. Por que que cê pôs esse nick, paizão? Porque eu sou o Fred Mercury, eu canto e do outro rodinho, né? Na tela, galera. Time do Kenzie do lado azul, do lado vermelho, time do Given. Ah. Tá normal, mano. Olha isso, no mid, a win, flash of attack! Foi o flash republicano e não para que no bote tá tendo treta aqui, véi. Mas pegaram nível dois na frente, eles podem aproveitar a vantagem numérica, vai ter grebe do Pyke, grebe da Vayne. Meu Deus, meu Deus. Nossa, essa Vayne é ruim demais, mano. Além de ser sub do Kenzie, galera, ele é amigo meu, mano. Ruim, pensa no mínimo ruim. Vamos nessa, né? Farming na jungle tá igual, a Camille tá dando o dobro de farming no top, praticamente. No mid, vantagem com a Irelia e no bote. Bom, aquilo ali que a Camille fez é de Rayelo, né não, mano? Não, não, não. Meu Deus, o Tariq vai morrer. O Tariq vai morrer. Ah, mano, olha a minha botilene, galera. Maikin, acredita se quiser, mano. A MF acabou de flechar e curar aqui, do nada, tá ligado? Eu acho que ele tá largado, mano. Será, mano? Olha no mid, então, republicano, 2v2. Vamos matar o Noc na sequência, vamos ver. Cadê a irana do noto ataque? Ele errou, ele errou. Nice, bora. A Camille. A Camille dando o Romy, mano. Será que os caras realmente dão o Romy, família? Olha o filho ouvindo dar uma mamada. Nossa, tem? Tem Romy no ouro, rapaziada? Galera, quem é ouro, tem Romy no ouro? Confirma, mano. Esse Lash Camille não é Loelo, tá ligado? É que ele é level 800, Maikin. Não tem como o cara ter uma conta em Slash. Ou tem, será? Essa é a main dele. Claro que tem, mano. É ouro mesmo. Ele não deu o Romy, ele errou o caminho da Lene e Marquinhos. Justo. Bom, essa Irelia vai ter que carregar, mano. Ele que tem as duas kills. Tá conseguindo apavorar a Katarina por enquanto, né? No bot, a Vayne tá ganhando em farm. Mas eu acho que a MF vai formar uma big wave na torre, né, velho? A bot lane é muito magra. Nossa, Maikin. Olha o farm do teu Shen, Maikin. Pois é. A Camille puxa a wave e dá o Romy. E o Shen ainda tá tomando mais da metade de farm, mano. Ele fica danezinho embaixo da torre, tá ligado, velho? Não era pros caras terem medo. Será que não é 2v1 da Camille nesse gank, Maikin? 2v1 acho que não, mano. É, ela conseguiu sair vivo aí. Vamos ver se ela gasta a perninha. Sacou 2, sacou 2. Out embaixo da torre, gastou o E. O Fiddle não conseguiu. Ele foi querer dar auto-ataque. Dragão pros subs do Given. Olha a Camille descendo o rio pra pegar fruta, tá ligado, velho? Sabe por quê? Eita, olha lá, olha lá. Olha o Shen, olha o Shen, olha o Shen. Ai, se toma mais um na torre. Sabe por quê que ele é, Maikin? Na Season 2021 ele foi gold. Na 2022 ele foi gold. Na 2023... Tudo foi troca, velho. Mano, então será que ele não tá no elo dele? Ele não merece esse elo, velho? Caramba, mas a Irelia tá dando um gapzinho na Catarina, não? Tá, mano. 9 de farm? Olha, olha a troca. Ele pegou a skill, tá com mais farm. Vamos ver, velho. Essa Irelia vai ter que carregar. Ó o Nock querendo tá no mid, hein? Será que a Irelia caiu no bait? Não, Irelia. Pra aí não, Irelia. Pra aí não, Irelia. Nossa. Flash embaixo da torre. Catarina pulou e garantiu o abate. Essa Irelia vai ter que carregar. Toda vantagem que o time Subzuquese tinha foi de água abaixo, galera. Com essa morte da Irelia. Quase 2 mil de gold na frente pro time seu, hein, Gui, vem? Olha isso. Tá vendo isso que a Camille faz embaixo da torre? Ouro faz isso, galera? Rapaziada, o Shane tá falando que ele não é... Porque ele é nível 800, mano. Aí eu não sei, rapaziada. Mas ele tá jogando um pouquinho agressivo, né? Demais. Ele tá fazendo isso embaixo da torre desde o nível 3, mano. Olha lá, sem medo. Mas o Shane... O Shane não tá se ajudando também, né? Rapaz... Opa! Mano, o Neves caiu. Vai ter pausa ou não vai? Do meu time de novo, hein? Ó, caiu no bait aí, a Camille, mano. Vai morrer agora. Flash do Fiddle pra comemorar. Recuperou um pouquinho da vantagem aqui agora, hein, mano? Tá na cal. Volta agorinha. Time do Vasco só cai. Eles são torcedores do Vasco também, hein? Então a gente pode concluir ali, galera. É o time do Vasco contra o time do Corinthians aqui. Olha o ganho aqui no mid. Olha o ganho aqui no mid. Três pessoas. Três pessoas pra matar a Irelia, que é o mais forte. Como que ele sai? Não sai, né, mano? Tinha que punir essa MF. Cadê o Divezão Bot do Fiddle? E olha o Pyke chegando. O Pyke é o ferro, tá? Olha o Flash da minha Vayne! Meu Deus! Vai pra cima, vai dar win na MF. A MF é true, Lowell. Vamos ver. TP da Camille no bot. O Shane tem ultimate. Pode estar participando da luta. O Fiddle já se preparou pro estouramento. Olha o Strasil e o MF! O Shane chegou com a ultimate! É só matar a Camille e garantir o dragão, talvez? Ultimate! Sub-Zuquienze veio reagindo agora, hein, mano? Acho que a batata tá azedando pra tu, viu, dog? E olha o Wave do top. A Camille perdeu tudo. Ela deu TP sem farmar o Wave. Nossa, tragédia, velho. É, eu falei pra você que esse cara é Diamond. E os Diamond não fazem uns negócios assim? Segundo dragão pra equipe do Kenzie. Vamos nessa, hein? Onde a Camille é Rayelo? Não, ninguém falou que ele é Rayelo, mano. Ele é Smurf. E empatou o jogo, hein, mano? Vamos ver. O ouro tá quase, né? Beleza, hein, mano? Agora vai dar pra dar uma segurada legal. A Vayne pegou vantagem. A Irelia pelo menos tá conseguindo mais farmar, né? Rapaz, e o farm do Shane, galera, faz jus do nick dele ali mesmo, né, mano? Tá complicado farmar, mano. Complicado, aí vamos nessa. Ele tá com mais level por causa daquela Wave que a Camille teve, né? Ai, o Fiddle foi encontrado, mano. A Camille sabuga o rosto dele, velho. Ô, Marquinha, não tô brincando, mano. Hoje eu saí na rua pra levar meu cachorro. Tava um vento quente, velho. É bafo, bafo de calor. Nossa, tava um ventão quente. Eu até estranhei, velho. Achei que ia ter tsunami aqui, sei lá. Tsunami no vento quente, beleza. Olha a Camille indo pra cima, agressivo. O Fiddle Stick está por perto. Deve tá fazendo sapo. Ah, não. É dois espantados do Fiddle ali, né? Ele tá no bote. Olha o All-In. Meu Deus. Olha o All-In da MF. Nossa, olha o Pyke jogando. Vamos, Dark. Calma que o Noc tá chegando, beleza. Calma, Dark. Calma, Dark. Muita merda. A Camille continua agressiva. Vai ser solada. Vai ser solada. Um por um. Essa Camille aí é ruim mesmo. Ele é Diamond mesmo, hein, dog? E olha lá, Marquinhos. O Fiddle tá lá, bem posicionado, mano. Acho que o cara te assiste, pô. Ele tá no mid ali ainda. Foi fazer galinha. Vai voltar a farmar em cima. Vamos observar, né? O Shane vai pra daivar. O Fiddle chegou no momento certo. A Camille não ardou. Tauti embaixo da torre. Vai tomar a perma. Saiu! Conseguiu sair vivo! Caramba, o cara conseguiu sair vivo. Sabe por que ele saiu vivo? Porque eles combaram o CC junto, mano. Tanto o Fiddle quanto o Shane. E o Fiddle não deu sign nesse, velho. Esse é de qual elo? Temos dois ferros, um bronze, um prata e um ouro em cada time. O Fiddle tá indo junto com a Irelia. Vamos ver. Olha o all-in. Olha o all-in do Dark. Foi pra cima da MF. Flash por curar. Dava pra lutar isso aí, hein, mano? O Shane tem ult, tá ligado? Olha lá, a botlane quer givar. O Django givou. E a botlane não givou, tá ligado? E olha o Fiddle, olha o Fiddle, olha o Fiddle. Apertou R. Fiddle foi pra cima do Pyke. Já emendou a sequência da MF. Deu firm no Minion. Com mamada. Neutralizado pra Vayne. Subs do que esse tá reagindo, hein, Gui, velho. Pois é, mas olha o mapa, Marquinhos. Tem três pessoas indo buscar a botlane, tá? Três pessoas indo buscar a botlane. Enquanto isso, eles estão focando na torre. Vão tentando dar win. Vai bater na torre. A Camille chegou, a torre não caiu. Por que que não levou a torre, galera? Olha o Fiddle bom, mano. Relaxa que tem jogo, relaxa que tem jogo. Nossa, olha o Flash e a Irelia. Ajuda, Shane. Nossa senhora, galera. Crime. Os caras nem levou a torre se tivesse pelo menos levado a torre, véi. Gugzão do Pyke no mid pra cima da Irelia. Flash e grab republicano. O Fiddle tá olhando, mas não foi ajudar. O Fiddle não quis apertar R. Faltou ter lá o mapa. Rapaz, aqui azedou, véi. Mas pela voz da moçada lá, eu já detectei alguma coisa. Pelo jeito de falar. Ah, de 5 ali, 4 tinha voz de e-boy, mano. Que fica subindo a conta das amigas. Olha a Irelia, caiu. Caiu ou foi bait? Quem está comendo? Surfando os... Oxi, ele tá lagado. Olha a Irelia, não quer jogar, mano. Agora ela matou. E olha no mid, olha no mid. Olha no mid, já vem em 1 contra 4. Foi eliminado também. Cobrado em cada lado. Pior pro time do Casey que gastou todas as ultimate lag, viu? Bota fé. É, foi... E olha a Irelia, vai ser puxada. Valeu, hein, Chaves. Olha a luta, MF cancelou ultimate. Tem jogo, tá? Tem jogo. É só matar o Nock. Tem que matar o Nock. Será que eles matam? Será que tem dano? Será que tem dano? Mata! Me up o Fiddle! Olha o queimar de Fiddle, galera. Representando a trupê dos Monofiddle. Temos um jogo. O Fiddle simplesmente o Nock inteiro, Marquinhos. Tem que gerar pro drag, que essa caminha lhe dá trabalho. A Camille tá indo bagunçar. Eu acho que ela faz um quadra-kill aqui. Eu acho que ela morre, tá? Eu falo que ela morre. Tem muito CC o time do Kenzie. Não, não. Tem muito CC. Beleza. Pô, o Fiddle tá jogando bem, mano. O Fiddle é bom, mano. Tô falando, o cara representa, véi. Ó o Tariq foi pego! Ultimate! Cadê a ultimate do Fiddle? Cadê a ultimate do Fiddle? Preparou o ultimate e foi pra cima juntamente com a Vayne. Olha o time do Guilherme Riven ficando pra trás. A Irenetô e ação! Eu não tô entendendo mais nada, Guilherme Riven. Eu não tô entendendo nada. Mano, a Irenetô jogou perfeito e não deu bom. E o Fiddle tava sem a mamada na hora que ele o tomou, mano. Ele cancelou a mamada. Se ele tivesse de mamada, ele matava todo mundo, Vian. Tá parecendo que ele tá jogando lagado. Olha o Kappa sendo pego, mas ele consegue tancar bastante. Ele ainda tem ultimate, mas não usou. Teve ulti agora, gente. Agora, velho. Caso o time do Guilherme queira ir barro, eles podem. Só não sei se eles sabem. Tamo perdendo, mas tamo voltando pro jogo, né? Mas ó, dá dois drags a dois. Eu acho que esse jogo aqui vai pro ancião, hein, Marquinhos? O que que tu acha? Vai, mano. No mínimo 40 minutos isso aqui, velho. No mínimo. Olha a Irenetô junto com o Fiddle, hein? Jota, o Fiddle não tá indo embora, hein? Olha, olha, olha. O Fiddle pode apertar o R e vai apertar... Vamos, Doug! Vamos, Doug! Vamos, Doug! Uta, Pichimu! Uta, Pichimu! Ai, faltou malícia, galera. Comediante, acho que não é tudo isso. Olha no bot Camille contra a Irelia. O Tark tem o T- Nossa, não dá nem tempo de procar, velho. Olha o dano da Camille. Cadê o... Nossa, olha a Vayne. Vai, Fiddle, uta! Vai, Fiddle! Vai, Fiddle! Vai, Fiddle! Você mata todo mundo! Fiddle, vai! Vai! Tá com medo! Ah, mano... É só... Mano, a comp do time do KS tem tudo pra ganhar, mas... Tem que saber lutar, hein? O Fiddle tá jogando de AWP. Ah, mano, ele tá lá de longe, velho. Vai ter dragão, hein, mano? Mas... Pera tudo! Pera tudo! Vai ter dragão, mas o Fiddle Sticks deu caos de Baron. Vou trocar o terceiro drag pelo Baron, mano. A chinesa. Isso não é caos de Loela, mano. É caos de quem vê minha live. É caos de quem vê minha live. Direto do Ascalcinho, mano. Ó a Camille. Ó a Camille. Ó a Camille. A Camille suspeitou. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Mata, Camille! Mata! Ela vai roubar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, imagina ela rouba, velho. Bom, mano. Aqui o jogo ainda tá em aberto, mano. Por incrível que pareça. Mesmo com 5k de vantagem, tá? Parece que o Fiddle vai lá e ele pode estar encontrando ela. Vamos ver se ele tiver espantalho. Meu Deus do céu. Ele não suspeitou que o W dele ativou. Ele morre. O Shane chegou. Vamos ver se vai ter pra você ser. Ah, o E dele vai voltar. Ninguém vai tancar o E. Olha lá. Dito efeito. Oh, eles não vão levar essa torre do mid nunca. Nem com o Baron vai cair essa bomba. É que eles estão com medo do Notch. Cadê o Fiddle dando o over cover lá, velho? A Catapa leva-se pra aqui, velho. Levou. Levou. Beleza, beleza. E olha, olha o Tio, olha o Tio. Não, mentira. Mentira, mec. Ai, coitado do Fiddle. Ele untou com a visão do nó que ele vai flashar. Nem conseguiu flashar. O Shane foi... Calma, calma que chegou a Vennie. Olha a Vennie jogando juntamente com o Tari. Que o Tari comportou ultimate na hora certa. Teve stunzinho. Vamos, Vennie. Vamos, Vennie. Vamos. Ajuda a Vennie que tem jogo. Que cara é esse, mec? Ele é membro. Que pilha infinito. Caralho, que pilha, mano. Out da MF muito boa. A Katarina vai estar resetando em todo mundo? Nossa. Ai, o flash do Shane. Azedou legal, velho. Nossa, Katarina. Empula. Aqui foi, galera. Aqui acabou. Ou será que a Irelia consegue segurar? É só esperar o Fiddle nascer. Não tem porque ele inventar moda. É só esperar o Fiddle nascer. Não tem porque inventar moda. Ai, ai, Irelia. Ai, Irelia. Ai. Esse é o ouro do meu time. E a Camille é o ouro do outro time. O cara falou que era mono Irelia, brabão. Ele falou, Marquinhos, pode confiar. Eu confiei e deu no que deu, velho. Ó, o Tidofido, então. Ele tem que lutar rápido, velho. Ele não pode demorar. Isso. Eu acho que eles matam. Ó o dano. Falta da silence, mano. Ele tem que dar silence, mano. Ele tá deixando o cara ter resposta. Agora é só a Ibaru, hein. O Tidofido já voltou, pô. Ó, o ult da Camille do Tark. O Shane entrou legal. O Fiddle chegou. O Fiddle chegou. O Fiddle chegou, roubou. Roubou e matou dois. Essa vida live é o Kimmar. A Vini chegou limpando também. Temos um jogo, família. Fala dele, Gui, velho. Fala. Quem que deu essa cauda, tá ligado, velho? Quem que deu, velho? Agora é só da GG, mano. E ó, vem no late game, hein. Será que a Camille não brinca? Eu brincaria. Tem que bater na torre, mano. E forçar o... Eu forçaria o Inibe, velho. E olha a vantagem de gold, Marquinhos. Quase nada. O Given já falou. Temos uma série. Temos um jogo aqui na telinha, viu? Quem perde esse jogo aqui é o LOL, né? Vai ter mais partida depois? Vai. Olha o Fiddle. Olha o stun da Irelia. Pode ir pra cima apertar R, mas não quer apertar ultimate. Por que não apertar ultimate, cara? O R da Irelia? Cadê? Por que que não outra? Olha o Flash Zonias. Olha o Pyke jogando. Olha o Pyke, olha o Pyke, olha o Pyke. Olha esse Pyke que tá pedindo pra tro... Olha a tramóia, olha a tramóia na Trimoita. Olha o time dos Given tem o planejamento. O Fiddle vai dar face check. Cuidado. Tá ele que vai demarcar. Beleza. Beitou, beitou. O Fiddle chegou. Olha o Fiddle. Olha o time da Irelia. Bora. O que vocês tão fazendo? Vamos, Vady. Vamos, Vady. Meu Deus. Penta kill. Penta kill. Penta kill. Penta kill. Penta kill. Penta kill. Estura. Estura. Olha o Dark jogado. Nossa, Vady pode passar o Vady. Vamos. Eu falei que com o item esse cara lançava brabo. Será que a GG Midi e Guine tem essa capacidade? Galera, 27 a 27. Quase Penta kill da Vady. Vou destruir o Inibidor. Vai destruir o Nexus. Equipe Subs do Quesse é campeão na primeira partida da primeira edição. Não, não, não. Subs Given contra Subs Given. Acredita, família. Acredita. Não, não. Eu nunca vi uma entregada dessa na vida. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Tá maluco. Acredita. 1 a 0, Given. Deixa os caras dar uma palinha, mano. Os vencedores. E aí, galera. Desmutei a equipe vencedora, mano. Que jogo foi esse? Quem que era Vady? Quem que era Vady aqui na Cal? O cara jogou muito. O cara jogou muita Vady. É o Diogo. É o Diogo. Jogou muito. Eu vi o povo zoando. Meu filho deu na live aí. Quero ver falar agora. No early game. Tava magro, mas no final representou, mano. A real é que a gente viu que o early game foi ruim, mas a gente sabia que a compra da gente era melhor, pô. É, a compra do 6 era a melhor mesmo. Essa VN só não morria no late game, se a gente quiser. Não morria, mano. Era útil do Shane, útil do Terry, útil do todo mundo. Eu quero vir aqui nesse exato momento, né, entregar o prêmio pra vocês, que é um parabéns pela vitória, viu? Manda clap aí. E aí, eu vou tomar.